Olá pessoal, hoje o canal Era Uma Vez vai contar para vocês a história Casinha de Bichos, um livro de Hardy Guedes, mas antes que tal dar um joinha no vídeo e se inscrever no canal? Vejam só como os bichos vão ensinando a gente, para ter casa bonita basta que se invente. Cada um dá um jeitinho de ter a sua morada, cada um tem uma ideia mais ou menos bem bolada. Repare só como faz o esperto passarinho, que catapalha por palha para fazer o seu ninho. A aranha não se acanha com seu novelo de linha, trança onde quer sua teia, escolhe quem quer por vizinha. O macaco malandrinho não quer saber de trabalho, escolhe uma boa árvore e logo se ajeita num galho. O grilo mora na folha e eu penso cá comigo, deve ser o único bicho que come o próprio abrigo. Levando massa no bico, trabalhando o dia inteiro, João de Barro faz casa como se fosse pedreiro. O caracol teve sorte, não gastou tempo e dinheiro, nasceu com a casa nas costas e mora no mundo inteiro. O castor é engenheiro, faz barragem, faz represa, sua casa tem piscina. Não é mesmo uma beleza? Casa também é proteção. O tatu que não é boboca, se vê inimigo por perto, já sai correndo para a toca. Para fazer a sua casa, a formiga cava fundo, faz túnel para todo lado, para que more todo mundo. A casa do marimbondo fica no alto pendurada. Se alguém chegar bem perto, cuidado, lá vem ferroada. O sapo cava um buraco e uma cantoria em toa, vai chamando a namorada para morar na sua lagoa. E até debaixo d'água morar bem é um desejo. O peixe disputa a toca com o polvo e o caranguejo. Há casas de todo tipo, há casas de todo jeito. Para quem tem o seu cantinho, não há lugar mais perfeito. Mas a casa da abelha, ninguém consegue igualar. Com tanto mel e doçura, é um lar doce lar. Pois é pessoal, cada bicho tem uma casa diferente. Gostaram dessa história? Um beijo bem grande para vocês e até a próxima!